Após a coletiva, o ministro falou com a nossa equipe e ao ser questionado sobre quando a vacinação deve implicar na diminuição de números de internações, ele disse que a vacina já se comprovou eficaz e que previsão é coisa para astrólogo. Esse negócio de previsão é para astrólogo. Bom, a vacina já está comprovada que é algo muito eficiente, tá bom? Então, Egito, é coisa para astrólogo mesmo? Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Pois é, Bruno, discordo totalmente do atual ministro, previsão não é feita para astrólogo, a ciência pode fazer com base em dados, sim, previsão. Então, isso, Bruno, provavelmente é medo, porque ele não tem certeza de quando os insumos vão chegar, a quantidade em que vão chegar. Então, por isso que ele ofende, ele ataca os jornalistas dessa maneira. Então, ele não quer fazer previsões, não é porque ele não é um astrólogo, como ele falou, e sim porque ele, diante dessa política atrapalhada, diante da pandemia desse governo, ele tem medo de fazer uma previsão e depois ser cobrado por isso, como os ministros anteriores fizeram. E cada vez mais nós vemos aí o Brasil andando a passos de tartaruga em relação à vacinação. Vimos aí o governo do estado dizendo que provavelmente no segundo semestre estarão sendo vacinados as pessoas de 19, de 18 até 59 anos. Mas só o futuro vai dizer isso, né? Ou será que veremos isso só no lindo mundo da imaginação? Só o futuro vai dizer. Que os astros prevejam um futuro melhor, Edito. Obrigado. Até semana que vem. E, pessoal, só antes de continuar uma observação, algumas pessoas disseram que a pergunta do Danilo foi desnecessária. Acredito que esse tipo de pergunta não é desnecessária para as mais de 369 mil famílias que perderam entes queridos para a Covid-19 e que vêem na vacinação uma esperança. E para as pessoas, claro, que estão realmente preocupadas com a pandemia. Se essa pergunta, esse questionamento não é importante para você, o problema não é nosso da imprensa. O problema é seu, que não está preocupado com a pandemia, não está preocupado com prazos, com previsões. Então, sim, esse é o nosso papel, questionar e a gente vai continuar fazendo sim. Ah, mas o ministro respondeu como uma brincadeira. Volto a questionar. Será que as mais de 369 mil famílias que perderam alguém para a Covid levaram na brincadeira? Acho que não é preciso uma previsão dos astrólogos para responder isso.